Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no projeto Semento do Cosmo e hoje nós vamos falar que o divino sempre está presente em nossa vida. Vamos lá? A vida futura com a conservação da individualidade após a morte já deixou de ser um problema. É um fato purado pela razão e pela demonstração para quase a totalidade dos seres. E se vigorasse somente o princípio do materialismo absoluto, a humanidade concentraria todos os seus esforços na incrementação dos gozos materiais, sem preocupação com os prejuízos de outras pessoas. Seria afinal a consagração do egoísmo e da máxima. O mundo pertence aos mais fortes e aos mais espertos. Mas não é isso. Os seres têm instintivamente a convicção de que tudo não acaba para ele, com a vida. Não conseguem lidar com nada e por isso o repele. Esse sentimento instintivo da vida futura tem como origem as reminiscências das vidas passadas. É portanto em vão que os seres se obstinam contra essas ideias. E quando chega o momento da morte a verdade física, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser. Porque a ideia de deixar de existir não é aceita pela razão. Quem poderia aceitar com indiferença uma separação eterna de tudo o que ama? A espiritualidade nos ensina que não pode ser assim. E a razão o confirma. Mas a noção de uma existência futura é vaga e indefinida. Como, via de regra, nos é apresentada, é que acaba gerando a dúvida. Deus se ocupa de todos os seres que criou. Por menores que sejam, nada é demasiado pequeno para sua bondade. Para o divino, nenhum de nossos atos é insignificante. O universo é regulado pelas leis divinas e isso se refere também às nossas ações. Se violamos qualquer uma dessas leis, a nossa própria consciência acaba nos levando ao caminho do acerto. Portanto, nós mesmos é que criamos a nossa felicidade ou infelicidade. A espiritualidade de luz sempre nos orienta, nos ampara e ajuda. Mas, às vezes, não nos conectamos e é como se não ouvíssemos essas orientações e nos tornamos infelizes. Erros e acertos significam o que na vida nos torna felizes ou infelizes. E para sermos felizes, também precisamos fazer para o nosso irmão o que gostaríamos que fizessem para nós. Ou, como disse Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei divina. Bem, nós vamos agradecendo os amigos de luz e a você por essa oportunidade. Até a próxima. Namastê. Tchau, minha gente.